Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha da TecGenas Projetos e Treinamentos e hoje eu vou mostrar pra você, no vídeo anterior eu mostrei a televisão em stand-by e eu falei que é um perigo você deixar aquilo dali por causa do seu bolso, é a luz vermelha da morte, né? É a morte do dinheiro no seu bolso, beleza? Então hoje eu vou mostrar através dos cálculos como que você vai fazer pra poder chegar até esse cálculo quanto que você gasta por mês somente pra deixar sua televisão em stand-by, vamos ver? Vamos lá! Bom galera, conectei aqui a televisão aqui, olha, tá? Aqui tá a luzinha vermelha da morte, como eu sempre falei com vocês aqui, né? Conectei a televisão, beleza? Tá conectado aqui, tá em stand-by, ou seja, ela não tá funcionando, tá? E nós temos aqui marcando, ó, cerca de 170, 200 miliampéres, tá vendo? 170, 200 miliampéres. Vamos fazer um cálculo lá, vamos ver agora o nosso cálculo aí, essa televisão aqui em stand-by quanto que ela, no caso, ela vai consumir por mês em matéria de dinheiro com aquele valor que a gente verificou ali, que são os 170 miliampéres, né? 200, 170 miliampéres, ok? Então é isso que ela tá consumindo, né? Então, em stand-by, em stand-by, ela consome 170, olha lá, 170, 180, 200 miliampéres, tá? Vamos botar até menos, vamos botar que ela esteja consumindo os 170 miliampéres, tá? Beleza? Então, vamos lá pro cálculo então, galera. Bom, galera, vamos acompanhar comigo aqui, então, o passo a passo daquele cálculo, como eu fiz no vídeo anterior para o carregador de celular, tá? Agora vamos fazer pra televisão, olha só. A nossa televisão, ela consome 170 miliampéres, ou 0,170 amperes. Se você pegar os 127 volts, que ela tá ligada nessa rede aqui, tá? Vezes 0,70 amperes, que é o consumo dela, você vai ter 21,59 watts, que seria o consumo em potência dela. Isso aqui multiplicado por 10 horas, partindo da premissa que você deixa ela 10 horas em stand-by, né? Naquela função, você vai ter aqui um consumo por dia de 215,9 watt-hora dia. Se você multiplicar isso pelos 30 dias do mês, se você fizer isso todo dia, você vai ter um consumo mensal de 6.477 watt-hora mês, ok? 6.477 watt-hora mês. Bom, você tem que dividir isso aqui por mil pra transformar em kilowatt-hora, porque como eu já falei no vídeo anterior, tudo é baseado em kilowatt-hora. Você dividindo isso aqui por mil, você vai ter 6,477 kilowatt-hora mês. Se você multiplicar pelo valor do kilowatt-hora, na nossa região Kikton, R$0,89, você vai gastar por mês aqui R$5,76, somente pra você poder deixar ela em stand-by, meu amigo. Olha só, hein? Você vai estar pagando aí R$5,76, somente pra poder deixar a sua televisão desligada, tá vendo? É, galera. Então vocês viram aí que você vai gastar quase cerca de R$6 por mês só pra deixar a sua televisão em stand-by, hein? Você vai querer mesmo pagar pra concessionária R$6 só pra deixar a sua televisão desligada? Ó, vamos ter consciência energética, galera. Afinal de contas, gerar energia é caro. E usar, vocês estão vendo aí, é mais caro ainda, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.